e aqui nós temos a área de lazer do prédio né tá sem poder ser utilizado devido ao a pandemia e olha que lindo tem espaço kids e tem as mesas né o solário e olha que lindo o espaço gourmet e aqui vocês têm a vista de intermares toda do alto-plano, alto-plano e Cabo Branco eu vou subir ali, a gente vai ver a parte da piscina, estou fazendo o percurso aqui aqui a gente tem uma piscina em U, é sensacional essa piscina em U, porque ela faz toda curva this é a piscina em U, porque ela faz toda sua parte de atenção que ela faz bastante agora é só para esta piscina em U, porque ela trata da西 tomba e ela faz toda esta piscina em HajaDim, então ora, tipo as marito, admira alguma coisa? Pra gente, né?